Estamos de volta. Boa noite. Partida dos vencedores. Terceira partida da noite. Kleber e Beagle, Jackson e Kelvin. Quem ganhar essa partida estará classificado para a semifinal. Beagle deixou um pouco curta. Cobrou o ponto, mas também é curta. Parece que o Kleber vai para a rafada. Pensando em uma jogada do Kleber. Parada de bola. Jackson cruzou o campo. Jogou bem. Bola bem jogada do Jackson. Correu o ponto. Três bolas jogadas da vermelha. Três bolas jogadas da azul. Vamos ver o que o Kleber vai decidir aí. Pensando na jogada. Uma para cada um. Aqui no fundo tem duas vermelhas aqui. A azul está logo lá do esquerdo. Kleber. Vai rolar a bola só. Só rolou a bola para segurar aqui no fundo. Rolou para não trancar. Para defender aqui no fundo. Vai o Kevin aponto. Eu acho que deixou curto. Passou. Passou. Achei que não chegava não. Trouxe todo o campo. Ajeitar aqui. E tem as luminárias, né pessoal? Então fica... Eu achei que a bola era curta mesmo. Dá um zoom. Vai no canal Jackson. Ponteiro de primeira também. Balita curta. Kleber na rafada. Para de bola. Pessoal, peço desculpa para quem eu não consegui responder aí. Porque não está aparecendo todos, beleza? Mas... Boa noite para todo mundo. Um grande abraço aí. Sejam bem-vindos. Kelvin na rafada. Segurou o ponto. 2x0. Jackson e Kelvin. É o placar. Diogo onde o clube pediu. Também é uma. Vai o Kelvin para a rafada novamente. Correio bateu. Correio bateu. Caralho. Nada de bola. Só tem fera. Só fera. Já foi voando nesse torneio aqui. Não só nesse torneio, né? Beagle. O caminho é bom, a força é boa. Vem da bola do Beagle também. Vai o nosso amigo Jackson, mais conhecido como o cabeça. Foi. Foi. Só um garfoinho. Aí, o Jackson. Correu, bateu. Pegou o balinho. Pegou o balinho. Você vai tampar a meia? Não, vou precisar de você. 2x2 é o placar. Matore está de castigo. Nosso amigo Rafa Madureira também. Top 3 na lista dos treteiros. Na chave de classificação, você tem uma ideia aí, ó. Joguei contra ele aqui, ganhou de mim. Aí, ele estava sentado lá no sofá, mandando boa noite para mim na live. É treteiro, não é? Você viu? Ele não pega o bolinho. Belo ponto do Beagle. Kelvin na rafada. Correu, bateu. Segurou o ponto aqui no fundo. Vou dar uma meia dourada aqui. Já vi que o celular é bom. O problema é a pecinha que fica atrás dele, entendeu? Boa noite, Clóvis. Seja bem-vindo. Vigo. O caminho é bom, a força é boa também. Nossa cancha aqui, reformada para o nosso amigo Durval Passos. Um tapete. Kelvin. Segurou, segurou o ponto. Uma vermelha. Vou mostrar aqui o fundo como é que está. É difícil, tá? Mas vou mostrar. Olha como é que está aqui a jogada aqui. Beleza? Cléber, ponto. Boa bola também. Boa bola também. Esse lugarzinho aí é embaçado. Jackson na bola. Correu. Bateu. Rabiscou. Uma bola para cada um. Jackson vai jogar a última bola da dupla. Não vou nem dar palpite, porque eu achei que essa aqui era boa. E foi embora, largou o ponto no chão. Quem ganhar dessa partida estará já classificado para a semifinal, que vai acontecer no sábado. Faremos transmissões ao vivo no canal Amigos do Dom. Porém, quem quiser comparecer aqui, bem a Zona Leste, rua Machado 290. 4 pontos, 6 a 2 é o placar. Vamos dar um zoom aqui, tentar melhorar para vocês aí, beleza? Lá no fundo, Bolinho. Então, Clóvis, a princípio, está marcado para as 10h30 o início, entendeu? Da outra chave o pessoal concordou. Mas a gente vai aguardar a classificação dos dois hoje, as duas duplas hoje, para poder entrar em consenso, porque sábado tem gente que trabalha, então vai acontecer sábado. A priori, será às 10h. Kelvin. Parada de bola. Linda bola. Kelvin quer quebrar a bola. Caminho é ótimo, cobrou o ponto. O que joga esse Bruninho no brega, ponto? É brincadeira. Kelvin. E dá bola. Kelvin voando também. A gente quer manter a seriedade, o pessoal não colabora. Vai medir aí para ver qual que é a melhor jogada. Tirei a busca porque estava calor, agora estou com frio. Vem ver como é que está a jogada lá. Duas bolas, pega uma. Vem ver como é que está a jogada lá. Boa bola do Kleber. Boa bola do Kleber. Rapaz. Nosso amigo Jacques sobe para a Rafada. Colocou, bateu. Segurou o ponto. Vai para o lado errado, hein? Como diz meu amigo Zé Galinha. Jogador ruim não tem sorte. Jogador ruim não tem. Mas ele pegou o tiro. Bate e joga muito. Cabeça joga muito. Para chegar nessa fase aqui, né? Sem comentários. Kleber. Jogou na gaveta. Não era bem isso, mas segurou. Ele jogou no canto lá para o Wilson. Você joga forte, ela vai. Você joga forte, ela vai. Joga fraca, ela vai. Ela vai cair para cá. Última bola na mão. Kelby está pedindo para bater a bola. Vai o Jackson. Vai o Jackson. Correu. Bateu. 4 pontos. Acho que empatou a partida, hein? 6 a 6 a 6 é o com a cara. É, briga de cachorro grande. É, briga de cachorro grande. Saiu cabeça. O caminho é bom. A força também. Lindo ponto do Jackson. Essa dupla vem jogando bem desde o começo do torneio. Kleber da rafada. Correu. Bateu. Segurou o ponto. Dupla do Estrela da Manchester. Cadê o uniforme do Estrela da Pestis 2 aí, velho? Você está ficando mole, mano. Olha eu gerando atrito. Outra bola bem jogada. Olha. Olha. Kleber da rafada. Cruzou. Correu. Bateu. Calma. Olha de bola. 4 pontos no chão, hein? 6 a 6 é o placar. Acho que vai no bolinho agora, hein? Isso. Clóvis. Classifica duas. Já tem duas classificadas, que é o Luquinha do Vila Diva e o Creminho. E o Globio e o Sérgio Cabral. Kelvin. Ano Boreen. Correu. Bateu. Não sei. Não sei. Aí o primeiro dessa chave pega o segundo da chave A, né? E... E o segundo pega o primeiro da chave B. Primeiro da A contra o segundo da B. Primeiro da B contra o segundo da A. Semifinal e final, um ponto por bola. Dia 2 de setembro começa o torneio do Santa Rita. Vários torneios acontecendo simultaneamente. Vou mostrar aqui, ó. Copa Lúcio Politi. Kelvin. Copa. Meu YouTube tá jogando contra o time de Valinhas. Pegou molezinha, né? Trombou com a rota. Nosso time da casa tá lá. Meu filho do Nicolas tá lá. E vamos que vamos. Até o torneio do... Do Alvorada. Tem o torneio de pontinho lá. Na estrela da Manchester. O couro já tá comendo em reta final também. Isso. Vencedor dessa partida pega os senhores. Clauber e Sérgio Cabral. Bigo. Pegou, mas não levou. A Vermelha já jogou... Todas as bolas. O Bigo jogou pra seis. Mas pegou tão na cara que não prestou. Bigo na bola novamente. Pegou do lado errado novamente. Dois pontos. Kelvin. E Jackson. Oito a seis. O segundo desse grupo pega o Luquinha e a Dilson Creminho. Pegou as duas bolas na cara. A outra deu a outra. A outra deu a outra. O jogo é isso. Oportunidade. Vai jogar. Bigo. Cruzou o campo. O caminho é bom. Cobrou o ponto. Cobrou o ponto. Cobrou o ponto. Já vou separar a chave, viu, Clauber? Pra você guardar a moto lá. A vida tá querendo cobrar vinte pontos de você, viu, velho? Kelvin. Pegou. Pode errar. Cabeça jogou na canaleta. Tem vezes que ela obedece e tem vezes que não. É o que eu falei. Tem vezes que ela obedece. Tem vezes que ela cai pra cá, entendeu? Isso é do campo. Sempre foi assim. Tem vezes que... Agora se apertou na jogada. Ela jogou três bolas. É, Clauber. Vou tentar fazer de tudo pra ir na final do torneio lá do Dorival Laverceira, beleza? Tomar uma também. Que eu mereço. Kelvin. 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 Ficou três bolas pra trás. Clauber na rafada. Clever. Clever. Correu, bateu. Nada de bola. Não sei se segurou o ponto. Pegou tão bem que não emprestou Repicou no bolinho Beleza, só um minutinho Estão reclamando da imagem Vê se melhorou Isso que eu passei Que eu passei Limpi com álcool antes de sair do serviço Melhorou aí, pessoal Valeu Jogou forçado Eu não sei se sobe não, hein Rapaz É o que eu falo Se você joga forçado Ela obedece Se você joga meia força Ela cai Rolou no canto Dois pontos Duas oportunidades de fazer pelo menos uns oito pontos É isso aí O jogo é assim O jogo final é assim mesmo O Bigo Agradeço aí pela força Que de repente ele tava filmando aqui Vocês não falam nada Eu não sei como é que tá Entendeu Pode falar aí Agradeço Oito a seis é o placar Vai o Bigo Chegou na canaleta Mesmo assim andou um pouco Não chega não Jogou o jogo dos perdedores Aí quem ganhar o jogo dos perdedores Joga com um perdedor nesse jogo Fez o ponto Vantagem de bola Azul Vai o Cleber pra Rafa Correu, bateu Parada de bola Passou no meio Aqui parece que tem duas Mas não sei Sou a pessoa mais indicada pra falar Porque Talvez vai no bolinho Novamente Correu, bateu Passou Agora Uma é Uma é Não sei se deu seis ou oito Oito É Deu seis pontos Deu seis pontos só Só Vamos lá Emerson Nosso narrador Oficial O Nicolás Que fala demais Entendeu Não está aqui Presente Está no Ipiranguinha Representando o clube Então eu estou aqui Então eu estou aqui Cobrando um galho Beleza Esse torneio aqui E ajudou demais Demais Cabeça na rafada Parada de bola Lindo da rapada Do Jackson Rapaz Estava com o maior calor Estou com frio agora É o tempo louco É o tempo louco Você é louco Cleber Pegou Eu acho que está aqui Parece azul Vai lá Azul Subiu quanto a borracha Subiu a borracha Vou jogar Tem que ajeitar Melhorar para vocês Aqui Aqui Saiu da taba Vamos ver o que o Bigo Vai fazer Duas bolas Cada um Vantagem de bola vermelha 14 a 8 É o placar Bigo A força é boa Cobrou o ponto Valeu Você falou Eu pensei aqui Mas Eu já ia fazer Mas agradeço aí Pede desculpa Por alguma coisa aí Beleza E agradeço Pelo apoio Vai o que Alguém na rafada Na boca Na boca Segurou o ponto Vai plantear o Cleber A força é boa Vai subir lá também Cobrou o ponto Indo o ponto Aí o Kelvin Novamente na rafada 14 a 8 É o placar O Kelvin Correu Bateu Passou 16 Vamos tentar Vamos ver onde vai jogar o bolinho O Bigo Nosso amigo Ronaldão O cientista da bosta Presente também João Brizola Presente também Só celebridades Vamos ver se sai um batifundo forte hoje Vai na canale do Bigo É um Deixou um pouco curta Mas não deixa de ser Bom Vai na frente Cabeça Passou Vou mostrar mais a jogada aqui Beleza Vai medir 6 a 8 É o placar O ganhador desse jogo Vai enfrentar Glauber e Sérgio Cabral Na semifinal Vai acontecer no sábado A priori Às 10 e meia Sabendo Os dois classificados Hoje A gente olha direitinho Se o povo tem algum problema Entendeu Pra evitar Confusão Bigo pontiou Não pegou nada Tá meio ligeira Mas cobrou 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 Que alveia na rafada Correu Bateu Passou Passou Vantagem de bola Da dupla do Kleber e do Bigo Duas bolas para cada dupla 16 a 8 é o placar Cabeça Não sei se chega Não chega não O ponto Está no chão A partida está no chão Pegou, segurou o ponto Tem duas bolas para trás O Kleber e o Bigo Destacar aí que errar, todo mundo erra Mas as quatro duplas aqui estão com parabéns Kleber Para de bola Classificado para a semifinal Kleber e o Bigo Parabéns, Bigo Valeu Kelvin Kleber e o Bigo Classificado O Kelvin e o Jackson Vai enfrentar o vencedor Da próxima partida A partida dos perdedores Frango, Branco e Batore Rafael e Newton Eu vou encerrar para não ficar longa E já volto Beleza? Obrigado Boa noite